12 horas e 33 minutos, fica ligado que agora quem vai trazer dica aqui na tela do nosso programa da comunidade é o Valdir do Hipermeno. Fala aí Valdir. Olá Márcia, estamos de volta para falar do Hipermeno. Tá todo mundo tomando Hipermeno, até o Nunes Filho. Veja aí o Nunes Filho falando. Eu tive uma época em que o meu dedo indicador, eu não conseguia esticar ele, mas eu vim falar muito do Hipermeno. Aí eu digo, eu vou tomar. Com 15 dias, com toda franqueza, 15 dias eu já me senti com o dedo legal, assim, bem para cima, olha. Legal, legal, legal. E hoje eu já posso até subir pelas paredes. Estou subindo pelas paredes de prazer, estou subindo pelas paredes com vocês. Cliente satisfeito. Sabe por quê? Eles estão tomando o verdadeiro Ômega 3. Não se deixe enganar. Hipermeno é fonte de Ômega 3 verdadeiro e original. Ele vem do salmão e vem direto da Noruega. É de peixes de águas geladas e profundas. Não aceite imitação. Compre agora o verdadeiro em nossas lojas. Na Grande Circular, no Shopping Cidade Leste. No centro, Floriano Peixoto 215. Fica embaixo ali do antigo Hotel Amazonas, pertinho do Hardway. Mas se quiser, é só ligar. 99430 4646. 99430 4646. Obrigada, Valdir. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos falar de eleição suplementar? Começam os preparativos do cartório da quarta zona eleitoral para o segundo turno da eleição suplementar de 2017 para o governo do Amazonas. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Tadeu de Souza, que são notícias que a gente traz lá de Parintins. Tadeu. Márcia, nós estamos aqui no cartório da quarta zona eleitoral, onde já começam os preparativos para a eleição do segundo turno, para a votação no segundo turno das eleições suplementares para o governo do Estado. Aqui estão as urnas que já começam a receber toda aquela preparação, toda aquela parte técnica para a carga, para a recarga de dados, que é uma cerimônia por sinal pública com a presença dos partidos, com a presença da justiça eleitoral. Aqui é Marivaldo Chaves, que é técnico do Tribunal Regional Eleitoral. Ele vai nos dar mais detalhes desse trabalho que já começou aqui pela quarta zona eleitoral. Bom, essa semana nós teremos a carga e o lacre das urnas de Barreirinha, Nhamundá e de Parintins. Começando com a carga das urnas de Barreirinha, que é dia 16, dia 17 em Nhamundá e Parintins dia 18 e dia 19. Então, os técnicos do TRE estão aqui no cartório da justiça eleitoral, aqui em Parintins, e irão nos ajudar nessa cerimônia de lacre e carga das urnas. Alguma reunião, já houve uma reunião da justiça eleitoral com os partidos, com representantes dos candidatos que disputam o segundo turno? Sim, essa reunião já ocorreu com o juiz eleitoral e os demais representantes dos partidos que estão concorrendo o segundo turno aqui na ilha. E já foi acertado algumas situações que o juiz deu orientação para esses representantes dos partidos políticos. Muito obrigado ao técnico Marivaldo Chaves. Márcia, o juiz eleitoral, que é Fábio César Olinto de Souza, ele disse para o programa da comunidade que vai agir com maior rigor na votação do segundo turno. Já convocou a Marinha do Brasil para fazer fiscalização no entorno da ilha, no entorno de Parintins, vai voltar à medida, ele vai proibir que as marinas funcionem no domingo da eleição para evitar a compra de votos, para evitar a saída de voadeiras para a zona rural, para a compra de votos. Toda embarcação que deixar o porto de Parintins, como aconteceu no primeiro turno, será abordada pelas lanchas da Marinha. A Marinha vai manter, vai disponibilizar no dia da eleição cerca de quatro lanchas, além do jet ski que o próprio comandante Marcelo Barros comanda, ou de onde o próprio comandante Marcelo Barros comanda a fiscalização da eleição. Também a Polícia Federal é esperada aqui em Parintins, além, é claro, dos homens da Polícia Militar. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza, eu já estou aqui rapidamente, vou mostrar aqui para você, está vendo o cílio aqui? Você pega o cílio com essa pinça especial, está vendo? E aí coloca aqui, olha. Está na mira, Leandro? Está, está na mira, entendeu? E aí cola direitinho, escapuliu, porque a pessoa está sem técnica, mas a gente vai dar o cílio. Tá, adorei, já vou ficar com essa pinça. Eita, olha, esse aqui é o kit para você que está aí do outro lado, a Geana que vai dizer o alô. E você que está aí vai responder, importadora, três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Presta atenção para não cometer erro, hein? A gente vai lá para o Nova Vitória, importadora, três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Diz alô, Geana. Alô? Importadora, três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Maquiagem. Chega, ela fala rápido para não errar, né? Quem está falando? Samara. Samara, lá do Nova Vitória, a Samara ganhou, né, Geana? Ganhou, parabéns, Samara. Seu kit está guardando. Está aqui teu kit, viu, Samara? Tem esmal, não sei esmal de mal. Cola, cola para cílio, tem cílio, colônia. Tem um bronzer aqui, blush, batom, latica, um monte de cílio aqui e sombra, viu? Um beijo para você, Samara. Quem está em casa contigo, Samara? A minha filha, Adriele. Adriele! Olha, convida todo mundo, viu, Samara, para ir lá no Importadora Três Elefantes. A Geana vai estar lá, que a gente está todo dia lá na Importadora Três Elefantes, a Guilherme Moreira. Está bom, Samara? Está ok. Aí é o seguinte, a Geana prepara um kit para você completinho. Mas se você quiser dar aquele plus no teu kit, dar aquela garibada no teu kit, vai lá na importadora. Está bom? Fala com a nossa produção. Obrigada, Geana. Obrigada, Márcia. Até a próxima. Próxima vez. Dá mais interesse rapidinho aí. O Guilherme Moreira, 118 100. Telefone para contato 3633-3604 ou 993-13-8567. A Samara tem que vir buscar amanhã durante o programa e você que é do interior, liga e encomenda a sua maquiagem. Um grande beijo. Obrigada, Geana. Obrigada a você que está aí do outro lado. Amanhã tem mais, viu? Fica ligada.